Apesar da venda e importação proibida desde 2009, os cigarros eletrônicos continuam sendo comercializados em locais como tabacarias, lojas de conveniência e bancas de jornais. A presidente da Associação de Pneumologia e Cirurgia Toráxica do Rio Grande do Norte, Suiziane Lima, alerta sobre os riscos da utilização desses dispositivos. É divulgado de uma maneira errada que não existe nicotina no cigarro eletrônico, mas sim a maioria dos dispositivos eletrônicos, eles contêm nicotina. Existem mais de 80 substâncias nos cigarros eletrônicos, muitas delas ainda em estudo, que nem se tem conhecimento ainda dos males que podem causar no nosso corpo. Os cigarros eletrônicos funcionam a partir do aquecimento do líquido, que produz o vapor inalado pelos usuários e que contém substâncias prejudiciais à saúde, podendo causar ou aumentar as chances de infecções pulmonares, dermatite, doenças cardiovasculares e até mesmo câncer. A gente já viu muitas doenças, inclusive a própria enfisema pulmonar, que é destruição e inflamação do tecido do pulmão, bronquites crônicas com inflamação dos brônquios, que faz com que o paciente possa ter muita tosse e secreção. Existem várias doenças, inclusive as mesmas doenças do cigarro convencional e além de causar as doenças que comentamos, também pode ser uma arma cancerígena. Um levantamento realizado pelo Datafolha aponta que 3 a cada 100 jovens acima de 18 anos fazem uso desse dispositivo no Brasil. Uma das possíveis razões do dispositivo fazer tanto sucesso com esse público é que, diferente do cigarro comum, que a fumaça tem um cheiro incômodo, as essências dos cigarros eletrônicos têm aromas agradáveis, como menta, morango e canela. Mas por trás de uma aparência inofensiva, eles representam grandes riscos à saúde. A boa notícia é que já existem tratamentos eficazes para quem deseja parar. Além de existirem medicações antidepressivas, que na verdade não usamos como antidepressivos, usamos como medicamentos para vícios e compulsão. Existem grupos de ajuda. O pneumologista, o cardiologista, um fisioterapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, sempre pode indicar os grupos de ajuda ou ele mesmo pode fazer o trabalho psicológico e indicar algumas medicações, como adesivo de nicotina, partilha de nicotina, em que a gente faz o desmame. Além disso, quando você fuma o cigarro eletrônico, o ideal sempre é cada vez mais espaçar o primeiro horário da manhã que você vai usá-lo. Legenda por Sônia Ruberti